O MPRJ segue avançando para o futuro. No atual ciclo do planejamento estratégico, estão sendo conduzidos dois planos diretores, Segurança Pública e Racionalizar. E para auxiliar nesta caminhada, o plano diretor Racionalizar pretende otimizar as atividades do MPRJ nos órgãos de execução. Para isso, foram selecionados 56 desafios de maior relevância e impacto. O projeto beneficia os órgãos de execução e da atividade-meio do MPRJ. Para monitorar os indicadores, é aplicado um método com quatro ações interligadas. O plano diretor Racionalizar é dividido em oito eixos temáticos. Para conhecer cada um deles, acompanhe a TV corporativa ou acesse a playlist do Racionalizar no YouTube do MPRJ.